Música Pensando na sua saúde e segurança, estamos aqui dentro do complexo da Bahia Farm Show, no campo instrumental da semente Espaço Itá, onde traremos para vocês a Feira Virtual de Negócios Espaço Itá. Uma feira de grandes oportunidades. Fale com um dos nossos construtores e garante sua participação no evento que vai movimentar o agronegócio nacional. Feira Virtual de Negócios Espaço Itá. Música Música